O Espírito Santo em forma de pomba, ele é mais um símbolo batismal para dizer para nós que vem do alto as coisas de Deus, os dons, o espírito, os carismas, para explicar metaforicamente quem ele é. Mas tem outros símbolos do Espírito Santo, como a água, como o fogo, símbolos como o óleo, né? Não é só o da pomba. Então é isso. O Espírito Santo, gente, teve uma época na igreja que pararam um pouco por causa dos gnósticos. Mas as características do Espírito Santo são características também femininas. Deus também em Isaías, ele diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que a amamenta, ainda que se ela se esquecesse, eu jamais me esqueceria de você. Deus também, no Antigo Testamento, o amor de Deus é chamado também como o amor de quem gera, como uma mulher e tudo mais. Isso não é um problema porque o Espírito, Deus é Espírito, e de novo, Deus não é dotado de matéria. Eu digo Deus Pai, Deus Espírito Santo, Cristo assumiu uma forma enquanto homem, claramente. Mas o Espírito não tem essa realidade do sexo, né? Agora, é forte pensar o seguinte, quando Jesus fala, quando o parácter vier, ele vai, parácter significa advogado, defensor, consolador, educador. O Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, diz para nós, no documento da igreja, diz para nós assim, que o Espírito Santo é a alma da igreja que a prepara para o grande dia do encontro do Senhor. Quer dizer, o Espírito dentro de nós vai nos preparando. O que significa isso? É muito forte. Que Cristo, o Espírito Santo, ele exerce a realidade de uma mãe, a mãe que educa em casa, a mãe que protege, a mãe que consola. Por exemplo, quando você ficava doente, machucava. Jogando bola na rua, chegava todo arrebentado, ralava o joelho. O que a mamãe fazia? Soprava. Essa ideia do sopro, que também alivia as nossas dores, que é de algo que vem de dentro também, da vida, né? Se eu parar de respirar, eu morro. Então, eu dou um pouco, quando você sopra sobre uma pessoa, você está dando um pouco da sua vida para aquela pessoa, através do seu sopro. Então, o Espírito Santo, ele tem essa característica também materna. Mas, não podemos entender, como já muitos quiseram fazer, a ideia, como antigamente, por exemplo, para os pagãos antigos, que tinha um Deus feminino e um Deus masculino. Não. Para nós, o Deus é Elohim, é o grande, é o Shaddai, é esse Deus na representação, vamos dizer assim, na sua forma masculina. Porém, Deus não é masculino. Deus é também feminino. E é o único Deus. É o modo como ele se expressa. Mas, o amor mais perfeito no mundo é o amor de mãe. Com certeza. A gente não vale nada. O pai, a gente já vai ser pai quando o neném nasce, a gente fica bobão. Mas, a mãe, a partir do momento que recebeu o dom de gerar o filho dentro dela, ela já é mãe. E a hierarquia dos demônios? Sim. Que espelha a dos anjos, mas tem nomes diferentes ou não são os mesmos nomes? A hierarquia dos demônios, claro, um demônio que caiu, todos os anjos que caíram, eles são anjos na sua essência, só que deixaram com que a escuridão tomasse em conta deles. Eles escolheram se afastar da luz para sempre. Tanto que nunca vão receber o perdão porque nunca vão pedir perdão. O anjo já decidiu eternamente o que ele quer da vida dele. E o demônio também. A hierarquia dos demônios, ela é também, por exemplo, quando nós falamos que Lúcifer, quando Tomás fala que o anjo maior era um querubim, e o querubim é o responsável da adoração, da assembleia, do convívio, ele vai fazer a sua função de querer dividir a assembleia, dividir a igreja, dividir a família. Um dominação, um quírios, um criótis, ele vai tentar, pelo seu poder, tentar também oprimir os seres humanos. Então, assim, eles vão, cada um na sua função e que exercia, que deveriam exercer, vão exercer agora em um modo contrário, tentando perverter a criação de Deus. Mas existe uma hierarquia também? Podemos. Tipo, tem serafins. Qual seria a versão dos demônios para serafins? Não tem serafim demônio. Ah, não? Para nós, católicos, não. Para Tomás também, não. Nem tronos. Podemos dizer que teriam querubins caídos, dominações caídas. Potestades. Potestades, virtudes, principados e anjos. Porque eu não falo, nossa luta não é contra... Nossa luta não é contra a carne e sangue, que temos que lutar. Mas é contra principados e potestades. Está falando de demônios. Espalhados nos olhos. Está falando de demônios. Entendi. Mas também tem principado bom. Por exemplo, o responsável do Brasil é o principado. De anjo ou de demônios? De anjo. Será? E tem o principado... Será? Do jeito que estão as coisas aí, faz umas décadas aí... Pois é. E aí está pior, se não tivesse o principado. Caramba! Você. Só para você entender. Aqui é um trabalho, né? Seu trabalho, seu ganha-pão. Ganha-pão do Paquito. Isso aqui é um modo, um ministério natural que você recebeu um dom de Deus para poder levar esse podcast para frente, né? Certo. O seu podcast, a tua empresa tem um anjo guardião dela. Um principado. Também? Tem. E você pode pedir a intercessão dele. Ele guarda esse lugar. Ele cuida. E ele é aquele que Deus concedeu para poder cuidar do seu meio de subsistência, que é o seu trabalho. Entendi. Então, quando você estiver no perrengue, não se esqueça que existe um anjo designado por Deus para cuidar também do teu ministério, do teu trabalho, da tua... O teu nome é por causa do anjo mesmo, Tom? É. O que te contaram a história? Então, eu nasci de seis meses em 83. Ficou em incubadora? Incubadora, oito meses, quase morri. Sério? E eu não sou... Pequenininho, pequenininho. Pequenininho, novecentos e cinquenta e poucas gramas quando eu nasci. Em 83 era quase... Hoje é difícil uma criança de seis meses sobreviver. Aconteceu uma situação em casa, muito grave. Minha mãe ficou grávida de mim muito cedo. Minha mãe, eu estou com 40 anos, mamãe está com 17. Ou, está com 57. Mamãe teve eu com 16 para 17 anos. Poxa, que novinha. E naquele tempo, era uma vergonha, entre aspas, uma mulher grávida. A hipocrisia da época, né? Porque hoje, você já está conversando com a minha esposa, né? Os antigos sempre falam assim, Ah, na minha época não era igual o tempo de vocês. Aí você olha para a avó, 15 filhos. Ah, porque na minha época era só de mão dada. Aí você vai ver, o pau torava, né? Tem outros modos que esse povo fazia pior que a gente, esses velhos antigos. Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Porque as coisas não estavam expostas como antes. E aí, tinha aquela vergonha, né? Uma menina... Novinha. Novinha, ficou grávida. Enfim, tinha um tio que não queria o nascimento. Esse meu tio, ele brigou com minha mãe. E nessa briga, ele a espancou. No osso. E mamãe foi às pressas para o hospital, né? Ele queria que minha mãe me abortasse. É uma história muito bonita de superação. Porque eu chego no hospital, minha mãe ficou 15 dias na UTI. Minha mãe só foi me ver depois de 15 dias que eu nasci. E colocaram eu lá. E num momento, a freira que cuidava da maternidade, da Santa Casa de Misericórdia lá de Barretos, a irmã Brígida, ela foi até o quarto da minha mãe e disse, olha moça, teu filho está na incubadora. A gente tem o costume de batizar as crianças assim, né? Porque o médico deu 78 horas de vida para ele. Como que ele vai se chamar? Você quer batizar ele? Ela falou assim, olha, se for para batizar e vai salvar eles, batiza. E por que que você... Como que vai chamar ele? Aí minha mãe disse, você vai chamar Marcos Aurélio. Ah, é? Minha mãe é fissurada, né? Tem negócio de... Tanto que o meu irmão, que faleceu, eu chamava Júlio César. Nossa! É, minha mãe gosta dessa coisa de romano, esses negócios. Aí a freira falou assim, não, você não vai chamar ele de Marcos Aurélio. Você vai chamar ele de Rafael por causa do arcanjo. Que é o anjo da cura. E eu vou... Sendo que não tem nenhum padrinho, eu vou pedir para o arcanjo ser o padrinho espiritual dele. Então ela desceu na enfermaria. Na UTI, desculpa. Mas na incubadora, pegou um conta-gotas. Não podia jogar água na minha cabeça e me batizou com três gotinhas. Poxa. E pediu para que Rafael cuidasse de mim. E eu fiquei mais oito meses no hospital, vai, não volta, vai, não morre, não morre. Fui morar com minha avó. E, velha, toda a minha vida, eu creio que foi sempre ladeada, conduzida, seja pelo meu anjo da guarda, seja pelo céu, pela essa realidade de que em Jesus nós temos o céu que cuida de nós o tempo inteiro, que vela pela gente. Que quem foi não está indiferente às nossas realidades daqui. Não precisa de ser cristão para acreditar nisso não. Você pode olhar em todas as culturas as ideias de que os antepassados, aquelas almas que se foram, velam por nós que estamos aqui ainda, pedindo também, cuidando. Então, essa realidade é uma realidade que também nós cremos. Bom, segui minha vida, morei um tempo fora, na casa dos tios, e eu era testemunho de Jeová. Não era católico, mesmo tendo sido batizado dessa maneira, cresci assim. Eu morria de medo desse tio, meu. Meu tio, eu via ele, eu tremia. Até que um ponto, eu lembro que era um dia muito complicado para mim. Porque meu pai, quando minha mãe ficou grávida, meu pai não me assumiu. Então, eu morei com a minha avó, morei na casa do meu tio, dos meus tios, enfim. E para mim, a maior tristeza para mim no ano era quando chegava o dia dos pais. Porque eu não tinha pai, não sabia como era meu pai. Não tinha ideia como ele era, porque não teve essa possibilidade. Bom, e eu estava lendo a Bíblia, naquele dia, antes de dormir, e eu comecei a ler o livro do profeta Jeremias. Capítulo 1, que diz assim, Antes de você nascer, se gerado no vento da tua mãe, eu te conhecia. Pensei, pô, Jeremias era moleque, quando Deus falou com ele, eu também sou, eu tenho 9 anos. Eu falei, Deus, então você foi meu pai? Tipo, descobri a América, né? Eureka. E eu me adivinei na cama e falei, olha, hoje é dia dos pais, eu fiz o desenho, eu fazia sempre o desenho para o meu tio, que era meu tio adotivo, e o meu pai. E falei, olha, já que meu pai não veio, eu tenho esse desenho aqui para o senhor, vem aqui. Então, na minha cabeça, eu tinha a ideia de que Deus ia aparecer no meu quarto, sei lá, como criança, né? Ia falar comigo como falou com Jeremias e nada. Passou o dia dos pais, silêncio total. Então, aquele dia eu falei, senhor, então você é indiferente à minha vida? Eu não quero mais saber de você. Não vou rezar mais. Caramba. E eu fechei essa possibilidade de oração na minha vida, de contato com Deus. Com 12 anos, minha mãe foi me buscar, porque ela casou, e me levou de volta para a minha cidade para morar com ela. Ali eu deixei de frequentar essa religião e me perdi um pouquinho. A gente começou tomando uma bebida aqui, um cabo de galo ali. E me perdi um pouco também na realidade das drogas. Só que as drogas eram um negócio mais chique, né? A gente tinha um amigo meu, que o pai dele era farmacêutico, que o pai dele fazia bala, fazia êxtase. Então, eu vissiei naquilo. Então, peixe, o moleque que não tinha dinheiro nem para comprar a cueca, usava droga de rico. Até que então, a gente estava uma vez numa rave, na casa de uns amigos numa chácara. A gente estava muito louco lá, assim, era um sábado à noite, desde quinta-feira daquele jeito, embalado mesmo. Me vira esse meu amigo, o Diego, e fala assim, Pô, cara, meu Deus do céu, velho. Amanhã é a minha primeira comunhão. E eu fui, tipo, nem sei o que é isso. Cara, você tem que ir comigo na igreja. Eu falei, eu? Eu não vou na igreja católica, não, rapaz. Eu sou protestante, eu sou misturar com esses idólatras, nada, caramba. Não, pelo amor de Deus, minha mãe confia em você, você tem que ir comigo. E eu fui com ele. Mas, chapado, zoado, morrendo de vergonha. Eu nunca tinha entrado numa igreja católica e sentei no banco. No último banco, assim, viu, Léo? Começou a missa, era a missa dos jovens. E aí, o menino que foi ler a leitura disse assim, Hoje é dia dos pais. E nós estamos rezando pelos pais presentes e pelos ausentes. Essa missa é a intenção de todos os pais. Eu falei, puta, mano. A última vez que eu falei com Deus foi por causa do dia dos pais. E eu entro na igreja de novo. Tá bom. Começa a missa e na missa tem a liturgia, tem a primeira leitura, o segundo, o salmo, o evangelho, e tudo que todo mundo que é católico conhece. Quando esse menino levantou para fazer a primeira leitura, ele fez assim, Leitura do livro do profeta Jeremias, dia dos pais. Antes de você nascer, estigerado no vento da tua mãe, eu te conhecia, te fiz profeta. Não diga que tu és uma criança. Cara, na hora que eu escutei aquilo ali, eu não sei te explicar, eu não consigo explicar com palavras o que aconteceu. Mas eu fui encontrado. Eu senti uma presença de um homem alto, só silhueta assim, vestes brancas, pé descalço, com a mão no meu ombro, dizendo, você é o meu filho. E eu não fui buscar o seu presente naquele dia, porque você é o maior presente da minha vida. Deixa essa vida, Rafael. Enquanto eu senti aquilo, eu chorava, e um filme passava na minha cabeça. Quando terminou, tinha acabado a missa, o padre estava sentadinho assim, rezando o terço, olhando para a minha cara. Padre André Bartolomeotti, hoje ele está em processo de beatificação, ele morreu já, está em processo de beatificação para se tornar um santo da igreja católica. Ele falou, o que aconteceu, meu filho? Ele falou, aconteceu isso, isso. Ele falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, Cristo te encontrou hoje. e eu quero que você comece a frequentar a igreja, venha aqui. Então eu comecei a frequentar com muita sede. E naquela época eu tinha o meu padrasto, que era um homem muito bom, mas quando bebia, ficava muito violento, a gente brigava. E aí, na virada do ano de 99 para 2000, eu precisava de ir na igreja, ele não queria que eu fosse à igreja. Ele me bateu muito. E eu disse a Deus, olha, se você não mudar a situação lá em casa, eu vou matar esse homem. Nossa. Não, eu estava cansado. Eu perdi quase 40% dessa audição de seu ouvido, das porradas que eu tomava. Então era violência muito grande em casa. Até que um dia, até nesse dia, eu chego na mesma igreja, e falo, Deus, muda a situação em casa, porque eu não sou obrigado. Eu fui criado já sem pai. Um cara que nem cuida de mim, me bate desse jeito, eu vou matar esse desgraçado. Começa a missa. E a primeira leitura. Antes de você nascer, ser gerado no vento da tua mãe, eu te conheci, eu te conheci, eu te conheci, amai os nossos inimigos, fazei bem aos que você dê, e orai pelos que você persegue. Falei, não vou voltar a viver isso. Voltei para casa, encontrei meu padrão sentado no sofá, chorando, bêbado, me pediu perdão, abracei ele, a gente rezou, e ele quis confessar com o padre André, depois de 28 anos que a gente só confessava, e marcaram quatro horas a confissão, três e meio, e minha mãe encontramos ele caído no banheiro. Nós levamos ele até a sala, e ele segurou forte na minha mão, na mão da minha mãe, olhava para mim, e disse obrigado por essa noite, tipo, pelo perdão, né? Poxa. E também minha mãe, e ele faleceu no nosso braço de infarto de fulminante naquele dia. E aí eu percebi que Deus, ele tinha algo a mais na minha vida. Aí foi quando, nesse período, eu conheci uma comunidade, onde eu fiz parte, né, com um membro, um missionário e tudo mais, e um ano depois voltei em casa para conhecer minha mãe, para visitar minha mãe. Quando eu voltei em casa, a mamãe não estava em casa, eu resolvi que a gente trabalha com pessoal de rua, eu levei uns mendigos para casa, para tomar banho, para comer e tudo mais, no primeiro dia veio cinco, no segundo dia veio dois, no último veio um. Nesse dia que veio esse um, eu quase tive um infarto de fulminante, porque eu encontrei meu pai, biológico. Nossa. É teu pai? Meu pai. E aí eu conheci papai assim, dentro da minha casa, e a gente começou um caminho de cura, muito profundo de perdão, aí eu fui enviado para a missão na Polônia, na época, e em 2012, enquanto eu estava contando essa história, para 800 sacerdotes, era um retiro para padres, a minha esposa me ligou, na época era minha namorada ainda, me disse, olha Rafael, a gente está tentando falar com você, mas seu pai faleceu. Meu pai faleceu, por causa de uma hernia que estourou, na barriga dele, por causa também do problema do álcool, mas ele morreu chamando você, ele dizia que, minha tia disse, a irmã dele, que ele chamava por mim, ele dizia, fala para o Rafael, pegar o ônibus logo, achava que Polônia era tipo um rolê aqui em São José, meu pai morreu assim, e naquele dia, os padres falaram assim, olha, então a gente vai parar tudo, nós hoje vamos rezar 80 missas, vamos cada um rezar uma missa para o seu pai, meu pai recebeu 800 missas em um dia, fica taputado no céu, beleza, terminou aquele tempo, sofrimento, e aí minha mãe um dia me liga, fala assim, meu filho, estou te comunicando uma coisa, estou indo buscar seu tio, que está bem doente, ele está com problema na perna, os filhos não estão cuidando dele, eu vou levar ele para morar comigo, eu falei, que tio? Putz, aquele mesmo? Aquele tio lá, eu vou cuidar dele, tá bom? Eu vou falar o que? Minha mãe, mãe, você é doido? Falar não para sua mãe? Tá bom, a senhora que sabe. Minha mãe levou meu tio para cuidar, junto com a minha família, meu tio ali, teve um AVC, teve que trocar a fralda, tudo mais, e um dia eu liguei para ele, falei, não, precisa de liberar perdão, por isso meu tio. Falei, tio, eu sempre tive muito medo do senhor, mas eu sei do que aconteceu, eu quero pedir para o senhor, para que o senhor possa saber que eu te dou perdão, que o senhor está liberado, e ele chorou muito nessa conversa, e aí eu voltei em dezembro para casa, vim da Polônia para cá, para eu ficar noivo com a minha esposa, e quando eu cheguei no aeroporto, eu recebi a ligação, Rafael, corre, porque o tio está no hospital, acabou de entrar em coma, colocaram ele em coma induzido, porque estava sofrendo muito, vem, cara, eu cheguei na minha cidade, nossa família é tipo cigano, sabe, brota gente do nada assim, tipo índio, mas tinha tanta gente naquele hospital, e minha tia falou para mim assim, Rafa, está todo mundo aqui, cara, só falta você, seu tio está te esperando, aí eu entrei, no quarto, o médico falou, ele está em coma, mas ele escuta, pode falar com ele, e eu comecei a falar com meu tio, liguei para o padre, falei para o padre, se tinha condição do padre vir, para administrar os sacramentos, o padre falou que não dava tempo, e falou, olha Rafael, mas você pode batizar seu tio, no leito de morte, e aí eu disse ao meu tio, porque para nós católicos, o batismo, quando você é batizado, é cancelado todos os pecados, em toda a sua vida, se aquela pessoa morre naquele momento, ela entra no céu direto, então eu disse ao meu tio, eu falei, tio, hoje o senhor vai receber o maior bênção, o maior dom da tua vida, hoje o céu vai se abrir para você, quando o senhor chegar no céu, dê um abraço em vovó, dê um abraço no tio, dê um abraço na nossa família, porque nós acreditamos que em Jesus, a gente, quando estamos na presença dele, a gente abraça todos aqueles que se foram, que quem está em Cristo, é uma única família, então eu posso encontrar com quem partiu em Jesus, então eu disse a ele, tio, o senhor não vai encontrar um juiz, numa mesa, para te condenar, e era nas vésperas de Natal, meu tio morreu dia 24 de dezembro, falei, tio, o senhor vai encontrar um menino, um bebê, querendo brincar com você, de braços abertos, querendo que o senhor só pegue ele no colo, pegue ele no colo, ele vai te mostrar o pai dele, e então, eu te batizo em nome do pai, do filho do Espírito Santo, batizei meu tio, rezei por ele, orei por ele, as lágrimas caindo assim, ele entubado, as lágrimas caindo, porque estava escutando tudo, saí, fui lá ficar com a muvuca da família, aquela choradeira, aquela coisa toda, e chega o médico, depois uns 10, 15 minutos, dizendo, olha, infelizmente, o senhor Paulo veio a óbito, então, eu creio, que em todo esse percurso da minha vida, a providência, através do meu anjo, através dos anjos, através de São Rafael, através desses seres maravilhosos, que não desistem de nós, porque Cristo não desistiu da gente, nos acompanha, e por isso que eu chamo o Rafael. Que história maravilhosa, e Rafael, eu sempre termino com 3 perguntas aqui, contigo não vai ser diferente, agradecer de novo a tua presença, a presença da tua esposa que está aqui, ter que agradecer também do Paquito, infelizmente, eu tenho que agradecer toda vez, senão o pessoal fica... Infelizmente, né? Infelizmente, né? E é o seguinte, a primeira pergunta, não sei se você já respondeu, mas queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou. O momento mais difícil que eu passei, foi quando, nesse ano de 2012, na Polônia morreu meu pai, em maio, depois morreu minha tia Ana, eu perdi 11 pessoas da minha família naquele ano. Eu entrei numa depressão profunda, que hoje, até hoje, desencadeia algumas coisas de vez em quando, porque eu era, era assim, tipo o Jó, ó, morreu e já enterrou, não deu tempo de você vir. Ó, morreu, mas não vou ter conseguido, mas dá tempo, tá doente, mas não vai dar tempo de você chegar pro velório. E assim, meu tio que morreu, dois tios morreram assassinados naquele tempo. Então assim, muitas situações, foi bem difícil pra mim, mas culminou com o meu tio sendo batizado no final do ano. Imagino. A segunda pergunta tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que é morte, né? A gente vai morrer um dia, mas esse vídeo vai ficar durante muito tempo na internet. Então pra quem voltar daqui 312 anos no futuro, pra querer saber quais seriam as suas últimas palavras, Rafael, o teu epitáfio. As últimas palavras é não deixe de deixar, não deixe, não tenha medo de Cristo, abre os seus braços. Abra a porta da tua casa. Deixa ele sentar à mesa com você. Deixa ele te encontrar. Ele, a única coisa que Jesus deseja, é que você volte pra aquele lugar que foi perdido. Então você tem, as últimas palavras é abra as portas pra Cristo. Deixa Jesus entrar na tua vida. O santo não é aquele que faz bem, que é o melhor do que todo mundo, é aquele que deixa Cristo viver na gente. Deixa que o céu faça parte da tua vida cotidiana e você vai ser muito feliz em tudo isso. E a terceira pergunta é uma dúvida que você tem. Divide com a gente o questionamento. Uma dúvida, assim, que eu tenho como, eu fico imaginando como será o encontro com o amado da minha alma, com Jesus. eu tenho saudade daquele lugar. Os padres da igreja diziam que quando Deus nos criou, Ele colocou um fio de ouro que nos liga a Ele. E sempre a gente vai sentir saudade do céu. Os anjos é um detalhe só. A manifestação de buscar a mística, de encontrar, de buscar essa coisa da religiosidade, no fundo do fundo, dependendo da sua religião, no fundo o homem busca aquele lugar secreto que foi perdido. e existem irmãos, os celestiais e os santos anjos, que vai ficar com a gente até o final. E eu queria dizer assim, sabe, Vilela, terminando aqui esse podcast, de todo o meu coração, nesses três anos, apesar de acompanhar você e de tanto conteúdo bom que você traz aqui, eu vim também trazer uma palavra pra você da parte do Senhor. quero dizer que tudo que você passou até aqui, até onde você chegou, as vitórias que você conseguiu, esse lugar que você concede a pessoas desse canal que é um mensageiro, que tem o Ministério dos Anjos, de poder trazer também uma mensagem. Eu acompanho toda a sua trajetória, como eu dizia, quando sempre, às vezes eu vou viajar, eu taco ali um maratono, todos os podcasts pra caramba, fico ali, né, pra não dormir na estrada e vou aprendendo muito. Mas existe algo especial em você, cara. Existe algo em você diferente, porque você é eleito, você sabe da onde Deus te tirou. Você sabe o quanto o Senhor na tua vida é importante. Eu sei que muitas vitórias ainda virão na sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu aprendi uma vez com uma criança de rua que me disse que as nossas lágrimas são frases que só Deus sabe interpretar. E o humorista, ele vive aquele drama do palhaço, né, de fazer as pessoas rirem e de esconder as suas lutas interiores. Mas eu quero dizer pra você, meu irmão, que Deus tem escutado o gemido do teu coração, conhece os desejos, as promessas que ele fez na tua vida e essa busca que você tem, os seus, esses, eu sou um deles, né, milhões de, de seguidores aqui, essas pessoas que estão nos acompanhando, você que está aqui nos acompanhando, eu quero proclamar na sua vida agradecer pelo dom precioso da tua docilidade em se colocar nessa humildade de dizer, olha, eu quero escutar, eu quero aprender. No fundo, no fundo, essa é a manifestação do verdadeiro sábio. O sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe usar e aprender com a inteligência dos outros. então obrigado, conte com as minhas orações, saiba que hoje você ganhou um intercessor, eu tive uma missão também de mandar um abraço da parte do Padre Marlon pra você, do Guto, quero que você saiba que seus irmãos católicos que te acompanham, nós oramos pela tua vida e obrigado por essa oportunidade que você me deu, é a primeira vez que eu furo a bolha do meio do catolicismo pra vir pro secular pra poder falar sobre essa realidade dos anjos. Esse é o tempo dos anjos, o tempo dos anjos na nossa vida, na tua vida, louvado seja Deus pela tua história, pela tua vida que foi chamada a poder deixar um legado. De fato é isso. Obrigado demais, irmão. Tchau.